Nossa. Ai. Ai. Fallen. Fallen. Tá com pouca vida! Fallen! Gênio! Olha o Sonic! Gênio! Fallen! Que lindo! Fallen! Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos. Vamos ver mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os Highlights. São os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece. Inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo. Fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. Fúria é Brasil. Versus Falcons. A Fúria vem de Fallen. Cellos. e os Júri eles. Caserato. Êêêêêêêêê! Êêêêêêêêêê! O Rolland tinha pego a primeira kill ali em cima do Snap, o Magis que devolveu, o Maiden tá em cima da casinha, é perigoso porque tem Sampaioz no bombe, beleza, olha o cover que o Maiden deu. Tem dois chegando pelas costas. Legal. Que beleza, velho. Já pegou, já pegou. Zero diálogo. Caramba. Plantou, plantou, plantou. Melhor na trocação, melhor no posicionamento. Cara, tô achando que eu nem vou pedir pra filha hoje, né? É, e tem aquilo que a gente tava falando, né? Aquela fita lá, né? De que... Ah, pô, MBR, Lucãozi tá entrando. Será que tu tá lá fora ainda, né? Comecinho, tá olhando mais a retaguarda do que alguma coisa pra pegar trade. Beleza, Tielo, o que você tá jogando hoje, hein? Pô, 9 barra 1, o que é isso, Tielo? Caraca, que coisa linda, cara. Coisa linda, cara. Pô, olha o começo do jogo do Tielo até agora. Esses 6 primeiros rounds. 10 kills pra ele. Já matou os cara de faca. Já brincou aí. Já... Que isso? Tá só cortando. Tá bom. Aquele round... A mãozinha do lentinho do Fallen, viu? É que? Pô, você viu? A mão lotada do time pra sair. Tá bonito. Olha, naquele papo que a gente tava falando ontem, eu não sei o que foi feito hoje aí no aquecimento. Mas anota. Anota. Papo todo mundo quieto, né? Não é? Não é? Ele vai subir, pô. Anota, Tigão. Que é o local hero do campeonato do Brasil, mas mora em Malta. Tem isso, né? Legal. Você não sentia esse negócio que quando era campeonato em São Paulo você se sentia mais à vontade? É... Com certeza. Caramba, nesse argumento aí, pô, velho, você meio que quebrou legal a SL, né? Eu vou até mandar pros caras, velho. Aí uma dúvida pro chat. O local hero é um time que é do país ou é um time que joga pro país, tá ligado? O cara desconfiou, velho. Porque local parece um negócio que realmente, né? Que é isso? Tchelo tá azedo, velho. Ah, valeu, valeu, pô. 6x1, pô. 6x1. 6x1. Bora, dois pontinhos, dois pontinhos. 6x1, vambora. É o que eu preciso. Um x5, onde começa, né? Ai, Sampaius. Nossa, ele ficou preso, ele ficou preso. Tá preso, né? A gente não faz isso. Toma, mula do Kent. Ouvimos, ouvimos. 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 Mas de qualquer jeito tá tranquilo, porque o Duffy não tá no lugar que tá Smoke, né? Vamos fazer essa trade nele aí. 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 É isso. É isso. Traidor. Já é... Já é sete. Já é sete. Tem cover. 3x2. Já. Opa. Tudo nosso. Vocês estão indo? Ué, o que que eu fico? Ué, o que que eu... Legal. É, eu não sei o que que... Venha. Majiski, um x2. O Fallen já até colocou ali pra cá. Ai. Ele dá um take hit. Legal, legal, legal. Legal, legal, legal. Já é sete. Já é sete. Oi, Sampaio. Balbuenes, Corinthians. Olha só. Beleza, Casperato. É que vem. Ai, o Majiski, beleza. É 3x2 ainda. É um erro. Um erro. Um erro. Um erro aí do time da Falcons. A gente ganhou aí o espaço no Bomb. Ó. Vai... 3x2, bomba plantada. É um 50x50 legal aqui, ó. Eu falei velho. A primeira kill é dele. A primeira kill é dele. A primeira kill é dele. Já foi Yuri. Consegue a primeira kill. Ele não ouviu. Ele não ouviu. Ele não ouviu. Yuri, deixa o Fallen. Deixa o Fallen. Deixa o Fallen. Que bonito. A gente é muito melhor que eles. assim, viu? Ó. Basta mesmo. A gente tem que nuvem. É muito igual a Jorah. A Jorah que tem 3. Já morreu um Pagaí. Tem 3 no ar, né? Imagina se consegue. Beleza. Legal. Beleza. 2x2. Ai. Ele não viu. Toma. Viu? Ai. Ai. Nossa, o Maiden jogou aqui, hein, velho. O Maiden jogou, cara. Que isso. Valeu, velho. Valeu. Tato. Visto por ontem, né? A Mouse ontem teve match point contra, né? Quase perdeu aí pra Rooster. Vai. Ai. Que seguradinha. Que seguradinha. Que seguradita, hein? Que massa, velho, velho. Vamos lá. Os dois pistols. Vitality, né? Vitality e a Tox aí, né? O cara que você falou que ia mostrar que a gente não sabe que cara épica e você não mostrou o caso. Mostra o cara. Mostra o cara. Mostra o cara. Mostra o cara. Humilhado. Vamos. 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 colocar No Bozo, a Modern War back, né? Tá muito bem bem. Ai. Hum... Ai, o controlado. Devia ter pedido. Ai, tá vendo? Ai, ai. Ai, tá vendo? Controlado. Vocês brincam demais, velho. Aí, 9x5, temos um juego. Temos um juego. Não é, não tá tão… A gente inverteu, saiu lá do secret. Boa! O que você tá jogando, hein, Tielo? 19. 19 barra 8. Tem três, mas é nosso! Boa! É tudo nosso, velho! Tranquilo, velho! Tranquilo! Controlado! Controlado! Tá tudo controlado! Aqui, mapa do Xelo, velho. Pô, tá legal! Sem morrer ninguém, velho! Nunca vai secret! Ó, nunca vai secret! Não assistiram a aula do professor! Mesmo não estando tão bem armado! Aí! Caraca, tomamos… Tomamos essa bala de deagle! Falcons, um x4, conseguiram, né? A primeira kill ali pra cima do Yuri! Ai, ai, ai! Beleza! Casteratron! Consegue ali aqui pra cima dele! Magis que falem, Tielo! Vamos! Vamos lá, porra! 11 a 5! Mais dois! Mais dois, galera! Mais dois! Estamos, né? Pouco… Mais do quê? Quarenta minutinhos de mapa! Ai, 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 ai! Olha, tá, fica rápido, velho! Isso aí foi o Tielo também! Bombear! É dele! C4 plantada! Fallen! Nossa, ai, ai… Deu ruim ali, né? Deu ruim! Deu ruim demais, velho! Porque ai, o Fallen atravessou ali, o… 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 o rifle tava parado, né? O Spurs tava parado, acabou sendo atropelado junto, foi… foi… foi uma tragédia aqui! 12 a 7, velho! 12 a 7, rapaziada! O Tielo tá, né? Meio marotado, Fallen vai chamar… Ó, smokezinha! Legal pro Tielo esse smoke, viu? Nossa, smoke muito boa pro Tielo, ó! Ó! Ué! Legal! Ai! Eu achei até que ele ia ser ousado, velho! Travou agora? Travei! Travei! Tem coisa que é melhor não ver! 12 a 9, eco nosso! Ai, ai, ai… Ai, 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 ui, ui! Talvez os caras não esperem tudo que a gente tenha, velho! O Cacerato tá escondido no Bambi, o Skull consegue a primeira kill, o terceiro já, né? Tem ainda, ó… Ó, beleza Tielo! É Liminha! É Liminha! Beleza, beleza! É Tielo, caramba! É Liminha aqui! Que beleza, velho! Doce até, hein? Tá fazendo, pode sentir! Tem que arriscar, bora, bora! É Liminha! É Liminha! É Liminha! É Liminha! Maravilha, velho! Mapa nosso, gastamos dois pedidos… E ele vai fazer essa jogada aí, né? Que… Tem que tentar, né? Tem que tentar, velho! Olha lá… Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Vamos lá, segundo mapinha então. Vamos embora, Falcons e Fúria, Fúria e Falcons, sério. Legal, 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 legal. Bota! Segundo mapa, Tchelo. Cara, é aquilo. Quer picar, pica, né? Mas aí vai te sobrar esse CT aí na Anubis que muitas vezes é chato, velho. 4x4, vamos plantada. Beleza, fola. Já virou obrigação. Ó, já pegou a informação. O que lá não vai chegar, não pergunta a gente. Aqui já demorou para matar. Aqui é nóis, aqui é nóis. Fúria 1x0. Que dual, tá entrando, hein? Beleza, cara. Beleza, 1x0. Vai, vai, vai. Maravilha. Antieco do mercado, velho, vamos. Ó, antieco do mercado aí, ó. Vamos, vamos, vamos. Já vamos aí de antieco do mercado. E nem é só Nárvold tomando seu cházinho de sossega, Leão. Para assistir a Fúria, velho. No momento, Fúria 3, primeiro armado aí, né? Falcon 0, quarto round. Ó, que legal. Nossa, ainda tem um HS. Pô, o Yuri podia ter conseguido sair sem CHS. Aqui eu podia ter vindo limpinha, mas pelo menos veio. Bate 5. Trocação. O rei do bracinho, ó. O rei do bracinho. O rei do bracinho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Mas o Fallen conseguiu na monotope. Ah, meu amigo. Caramba, esse segundo HS no Fallen ali. Coisa de maluco, hein? Valeu. Valeu. Vamos, mais dois. Mais dois. Mais dois. 15 segundos. Aqui, o tempo virou adversário. 10 segundos. Ai, valeu. É, o tempo virou adversário. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Muito difícil, né? Mas, eu gosto do fresquinho no coador. Legal. Maquina fresca, eu não gosto. Tchela. Ai, ai, ai. Magíssimo. 4x3. Pega ele. Pega ele, beleza. Mas o Snap conseguiu aqui o pra cima dos kills. Cara, ainda dá. Ainda dá. É um vacilo, velho. Ai, olha aqui o do Snap, cara. É um vacilo. Ai, valeu. Os caras chegaram. Os caras chegaram. É com o nosso. Eu só tento ajudar você o melhor que eu puder. Já viu, já viraram. Já viraram. Legal. Legal, Tchela. Beleza. 3x3. Bombe B é nosso. Vamos pra magia. Vamos pra magia. Vamos pra magia. Errou. Errou o tiro. Mas aí o Snap conseguiu a kill. Essa sequada demorou muito pra plantar, velho. Muito. Aí acabou a... Acabou a festa, velho. Acabou a festa que tava legal nesse bomb aqui. Parecia, né? Chegou um momento do 3x3. Que tinha um monte de smoke pra tudo que é lugar. Aí o time deu uma diminuída ali. Aí o CT já colou. Já bota. Aí beleza. Calma. Hoje tem? Pô. Vai. Opa. Ai. Ai. Vira pra direita. Ai. NT. NT. Valeu. Olha as vidas desse engraçado. Valeu. Como que essa guy não pegou? Caramba. Isso aí, viu? Então... Tá vendo aí que é campeonato disso, velho. Coisa séria, Focan. Copa do mundo. Deu potencial pra ser um dos esportes eletrônicos de 1x1 mais legal do que tem, velho. O brasileiro daqui a pouco vai... Cadê o brasileiro? Como é que tá aí? Eu sei que tá acompanhando o... 3x2. Como é que tá aí você que tá acompanhando? Lá, já tá no grupo do brasileiro? Como é que tá a situação? Ola. Parece um carro esportivo, né? Veloz. Legal. 7x4. Ela é futurista, olha isso, ó. Ela me lembra muito o T-1000 do Exterminador do Futuro 2, tá ligado? O rolê é meio metal líquido, velho. Aí. Desconde, esconde? Será? Como é que ia ser por tempo ali, velho? Eita, vamos precisar. 7x4. Pegou o meta do mapa, do mapa, de esconder atrás da caixa? Eita. Ture magis, que 4x3. Beleza. Beleza, 7x5. 7x5, cara. A saposa pega. O galinheiro fica no quintal da casa. Skulls. 4x4. Ixi, já giraram. Todo mundo, é a roda. Não, esse mapa aqui, velho. Se a gente ganhar esse mapa, é uma coisa de, tipo assim, muito surpreendente se a gente conseguir virar esse mapa. Porque o time da Falcons, ele tá nesse mapa aqui, ele tá superior, velho. Parece que a gente tá tendo que fazer, né, pelo menos de TR ali, que é o lado melhor. A gente teve que fazer muito esforço pra pontuar alguma coisa, velho. E os caras do M, não é? Cacerato. Tá parecendo mais fluido pra eles. Então toma. Toma, fluidez. É, 3x2. Não temos kit. A gente tá muito longe. Valeu. Valeu, valeu, valeu. 8x5. Cacer. Conseguiu as 3 kills que dá aquela, né... Fúrias 11x6. E Imperial perdendo a ganhar 14x30, tá, né? E se a gente perder, a gente pega o Atox mais tarde. 11x6. Exatamente. Fúrias. Sabe onde é que tá? Nossa, os barros. Tô louco, velhado. E aí, e aí-se, e aí-se. Caramba. Vi. Vai tomar dormindo. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É nóis, velho. Vambora, vambora, velho. 9x6. É flash, mas nóis também tomou. Beleza, o Cacerato não abriu, né? Olha lá. Boa 3, saímos com a vantagem. Só que olha o Maiden. Nossa, como que ele tá aí? Apareceu. Nem eu sei, velho. Nem eu com o mapa vi. Vira sem querer, Skulls. Kombi B. É deles. 3x3. É, veio do meio ali, mas eu não tava... Eu tava ligadão ali no Cacerato, velho. E agora é o complicado, velho. E o Pixel. Não, não é. Opa. Legal. Estregaram esse Pixel. Madinha. Tava nas linhas inimigas, mano. É. Tem que saber sair. Legal, Foller. E a gente sabe de onde veio o flash. Legal! Lindo round. Entrega! Entrega, Falcons! Puxa a capivara do Nilbe na base. Eita, olha aí, ó. Puxa a capivara do Nilbe na base. O pessoal sabe, tá vendo? Pelo meio, né? Deixaram o bombe B ali, meio que, né? Guivara esse bombe. Pra ficar meio que de olho. Se tá vindo pela base, se tá vindo pelo meio. Vai morrer, vai morrer de lado. Deixe HP. Morreu. Morreu. Deixe HP morreu. Mais um morreu. Mais um morreu. Legal! Legal! Não joga, velho! Pô, que legal, velho. Os caras vieram ali, grandão, achando que ia rolar alguma coisa. Pegar alguém de lado. Toma, se alguém de lado é o Chelo. Que beleza! Três kills pra ele, fura... Pressão, 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 pressão! Vai! Três, 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 três! Tá chegando! Vem, caralho! Vem, caralho! Neve é nove! Matou? Matou uma opa, vai dar pique louco, tá? O Chelo tá com uma smoke aí, quando der o contato. Talvez o primeiro vá atropelar essa smoke quando ele ver. Mas aí ele tem que matar mais de um. É multi-kill aí. Beleza! C4 aqui. Ai, ai, ai! Pé, coca aí! Nossa! Bombi! Virou 2x2. Ah, é dele, C4 plantada, 2x2. Olha o round aí. Tem Sampaio de AW, ele sabe do Skulls. Matou o Skulls. Já sabem agora do Yuri. Esse round é chatérrimo, velho. Chatérrimo. Sampaio, que round esse cara, velho. Caramba, que round. Que round, mano. É, tá vendo? Mais um round aí, velho. Vambora. Financeiramente. Beleza, Skulls. Ela esclosou. Legal. Deixa eu mexer na kill. Ainda tem o Yuri. Ó. Ué. Nossa, esse trago. Ai. Legal. Legal, Yuri. Time foi nosso. Time foi nosso. Correu pra gaeir. Capturado. Mas conseguiu a kill. Deixou num 3x2. Tá muito longe aí do Cacerato de AW, né? Vindo, tá mirando. Ai, errou o tiro. Teve a chance. Beleza. Também errou o tiro Sampaio. É, o Cacerato. Pressão. Pressão. Ai. Agora é kit só no expulso. O tempo vai passando. Beleza. Ué. O Cacerato foi dar a volta lá pelo outro lado, pô. Ah, não passa por onde? É. O Cacerato viajou nessa, viu? O Cacerato viajou muito nessa, pô. O que 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 é assim? Oh, faltou atitude aqui, hein? Tem execução aqui, né? Todo mundo. Tem o Yuri, tem o Skulls, mas é todo mundo da Falcons pro Bombe B. Agora, bora. Beleza, beleza, esses mulsos. Bora, galera. Beleza, Pocão. Um X3, ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele não sabe que tá tão... É, linda, linda. Linda, pega a W dele. Ouve 10. É três salmos, né? É, mas o jogo tá difícil, cara. A Fúria tá perdendo bastante, sim. Apesar do Tchelo ter pego a primeira kill, esse meio, aí a... Esse cara vai dar contato. Aí, ó. Aí, gente. Boa. Ai, dois X2. Três kills pra cada lado, o Sampaio uso. Ó, o Falem tá coladinho. O Falem tá coladinho, não... Não desiste, não. Eu acho que o Madem ouviu. Dá, dá pra ganhar aqui, pô. Mas o Falem vai olhar essa direita. Ele vai olhar. Nossa. Ué, que loucura. Ai. Abra, guarda isso aí. É. Valeu, valeu. Ai, 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 ai. 10 é 10. Bom, mas faltou uma kill da B, velho. Uma kill da B, cara. A B tava bem posicionada. Três jogadores. Tinha que ter matado um a mais, velho. Cara, sai o seu nome. É, dentro do comeback, assim, a Fúria é muito bem. 12 a 10. Você fala que a Fúria é mal, velho. Aquele round que nós perdeu de uma W, velho, velho. Aí é, tá cagado. O nosso momentum, né? É, bom, Bi. Ah, é dele. C4 vai ser plantada no último round aí, provavelmente, desse segundo mapa. Grupo D. A abertura lá também finalizou 2 a 0 para o último time da Vitax. Cara, ninguém falou que a Fúria é time de Tirex. Ninguém falou que a Fúria é time de Tirex. Tá rolando um jogo. E a gente vai tentar ganhar. E o jogo da Imperial Maus também é nesse skin A, então, hein. Tá querendo causar, mas tá jogando contra a Fúria. Tudo conectado aí. Tá querendo. A Fúria tá pulando. É ruim a Fúria jogar, pô. E aí? A Fúria tá jogando. O jogo de papo, 13 a 10. Vamos de Dust 2. A Fúria tá jogando, sério. Dust 2. Dá pra nós? E agora? Beleza. Que trabalho aí de flashzinha. Calma, Fallen. Já vai reposicionando. É entrada pro Bombe B. Cuidado, Skulls. Cuidado. Foi melado. Melado. Morto. Bombe B é dos caras. C4 vai sendo plantada. Era um fake ali fundo. A gente caiu. 4x2 no Bombe B. Se for rápido. Beleza. Vem cá. Aí, tem kit. Aqui deu nóis. Oh! Que beleza. Bem rugado, velho. Bem rugado. Quando começar lá, eu... Legal, Fallen. Tô no Pupurriga, né? Caramba, teve toda paciência, né? Quando começar lá, eu volto. Quando começar lá, eu volto. Quando começar lá, eu volto. O Pupurriga, tá ali. O Pupurriga, tá ali. Ó! Ai, que gostoso. Todo mundo com a mão na cabeça, vagabundo. 4x1. 4x1. Vambora, velho. Pra quem perdeu o segundo round, né? Não tá nada ruim. Vamos chegar em 100 mil, Apocão? Vamos chegar... É, lá. É duro, né? Não, velho. Meio, hein? Caiu, né? O primeiro cello. Sampaio ficou 40 de HP. É aquilo, né? O Sampaio veio de scout aí no primeiro armado, né? Como tinha sido previsto. É, a gente tentou fazer um... É complicado, porque talvez era o plano já inicial desse primeiro armado. Ai, ai. Tinha que ter levado um nesse mesmo. Bater B, né? A Cúria fez um setup ali de batida 3B, mas... Tamo no round ainda. Ai. Opa! Tô no round. Ai, meu... Se o Fallen conseguir, aí, ele não vai botar a cara, esse cara, meio, mano. Vai ter que guardar a peça, pô. Vai ter que guardar a peça. Essa Dust 2 aí, CT ou TR, né? Legal, velho. Brasileiro é bom? Boa, ele é bom, pô. Bom? Brasileiro conhece o mapa mundi, Liminha? Conhece, conhece. Sampaioz. Beleza. Devolvendo pelo menos, para não ficar... Se o Sampaioz pega as duas kills ali, acaba o round. Beleza, Skulls. Pessoal perguntando o nome, Nick, aí do Brasileiro, velho. É o Orlando de Macaé. Aí. Legal. Carcerato, 3x2. Sabemos dos dois. Confie em você, Yuri. Confie em você, não se mexe. Isso! Isso, garoto! Ai, que legal. 5x3. Cara, cabe o 8 aí, aplaude o Cid. Vamos juntar, né? Economia aí também, 3 vivos. Vamos juntar ruim. Bora, bora, bora. Último round que a gente vai acompanhar. Flavinho já prepara para mudar o título. Beleza, Cacera. Falei, Fouque. Oh! Humilhado! Humilhado, cara. É isso que eu gosto, pô. É isso que eu quero ver. Caramba, muito bom, velho. Não, 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 não. Não é isso que eu quero ver. Vamos sair bem. Vamos sair bem. 3x3, bombear é dele. Vamos sair bem. Nossa. Ai. Ai. Pollen. Pollen. Tá com pouca vida. Pollen dele, puta! Pollen. Pollen. Olha os olhos, olha os olhos. Pollen. Que lindo. Pollen. 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 8x4. Corta, corta. Beleza. Vamos escudo. Cara, vamos. Galerinha, vamos lá. Os caras estão rodando. Beleza. Fez um uns. Olha lá, tá aparecendo. Beleza, Tchelo. É nóis, é nóis. Tá morto. 3x1. Follen com 3. É só o Magisk. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ó, já tomou ali um, né? Não tá ali. Vamos! Vamos. Ó, os caras. O CS é muito mais íntimo que o futebol. O cara que ele tá nessa, o Galo, tava na mesma opinião que você no Dono Zabala. Que os caras, teus jogadores, tem que saber, velho, que um clube grande sempre vai tá atrás de bons jogadores, velho. Só que o craque tá nessa de, tipo assim, pô, você vazar, tipo assim, mano, eu já quero contratar o cara, às vezes atrapalha os caras, velho. É, mas aí, velho. É um alenco de 20 e tantos caras, velho. O CS é íntimo. Tete é tete, velho. Eu vou ser duro aqui, porque é, são... Eu não tenho opinião formada, né? 4x, peraí. Beleza, Tchelo. Ai, ai, ai. 28 segundos. Nossa, Tchelo, explodido ali. 20 segundos, já ficou pouco tempo. 11x4, nós precisamos de mais dois pontinhos, velho. Dois pontinhos. Ó, vai dar pra chegar. Se pegar esse aqui, o aqui, nós plantamos. É o snap. Ele gosta, velho. Ele gosta. Ele tá sob pressão. Ele tá sob pressão. Ó. Ai, valeu. Ah, ó, você tem um time, tá ligado? E esse time, ele não tá tão bem, velho. E aí você tá pensando... Ah, vem. Opa, tá cegão. Legal. O Dupree não pega mais kill. Ele não vai pegar mais kill, não. Ah, Dupree. Jogou demais. Ele jogou demais. Opa, um x2. Hoje tem. Hoje tem. Nossa, velho. O snap ainda matou o cara. O chat pediu esse, hein? O chat pediu esse. Você? É. E a partir do momento que você sabe ali, né, como que o CT tá defendendo seu round, ele evolui de... Ó, ó. Bora, bora, galera. Bora, 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 bora. É um trade aí. Vambora, velho. Legal. Vamos viver no... Virou obrigação. Virou obrigação. Pô, vamos viver no... 4x4, bom a plantada. Molotov pra tudo que é lado. Virou obrigação. É esse aqui, rapaziada. Muito bem pedido. Os caras vão. Não tem aí, né? Por que não irem? Molotov assopra esse curso. Vai pegar em tudo isso. Não, ela foi pro outro lado. Beleza. Vamos. Corre, ladrão. Corre, ladrão. É, ó. Até é GG, velho. Beleza. Domínio. Vai deixar aí mais uma Molotov, ó. Pra tirar de posição os caras da escada. Não sei se foi o ideal aí, ó. Perfeita. Ai, Maiden. 3x3. O Skulls tá vindo num momento bom. Vai ser no coração. O Magisk já se posicionou. Ah, ficou ruim pro Skulls, velho. Calma. Ele vai olhar tudo. Ele vai olhar tudo. Olha, olha, olha. Relaxa, relaxa. Já sabemos onde ele tá. Pegamos o info. Vambora, Brasil. Pô, esse round, velho. Pra nós não se complicar. Pra não ser o eco nosso. Bora, professor. Bora, professor. Bora. Confia. Eu tô confiando. Bora, professor. Ah, o Maiden saiu fora. Calma. Calma. Vamos. A gente sabe. A gente sabe. X1. Você sabe, Yuri. 16 segundos. Vambora. O round é excelente pra gente. X1 na mão do Yuri. É agora. Foi pra caixa. Mastigou ali. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo.